Por que eu amo tanto a Deus? Porque Ele é aquele que me abraça quando todo mundo some. É aquele que me levanta quando ninguém nem percebe que eu caí. Ele me ama mesmo nos dias em que eu mal consigo me amar. Ele é a calmaria que me encontra nos momentos de ansiedade. A esperança que aparece quando parece que tudo está desmoronando. Deus é tudo pra mim. Ele é a luz que me guia quando o caminho parece escuro. A força que me faz enfrentar qualquer desafio e superar os obstáculos mais difíceis. Deus é aquela voz suave que me dá coragem quando tudo ao meu redor parece estar desmoronando. Ele é a promessa de que o amanhã vai ser melhor, mesmo quando hoje parece insuportavelmente difícil. Deus é a paz que enche meu coração, mesmo quando o caos toma conta. Ele é a certeza no meio das minhas dúvidas. A sabedoria que me guia quando estou perdido. Com Deus eu encontro um refúgio seguro.